Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Um banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em sua mesa me preparou Por isso nada em minha vida faltará Faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Tu és, Senhor, o meu pastor 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 Tu és, Senhor, o meu pastor